Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área hoje, galera. Estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo do concurso aí, beleza? Concurso de carros do TJ Game, que nesse concurso vocês vão escolher, mano, qual carro que o TJ vai usar na quarta temporada de vida de jovem, beleza? Já postei vários vídeos assim, mano. É só você ir assistindo os vídeos e ver qual que você prefere e comentar, beleza? Os comentários que vão definir qual que é o carro. Tipo, hashtag fica com carro, hashtag não fica com carro, beleza? Mesmo assim, deixa o like. Mesmo se você não gostar do carro, mano, deixa o like, porque é pra ajudar o vídeo, beleza? O like não vai influenciar no resultado. Então deixa o likezão, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? E passem no canal da galera que vai participar aí, mano, que vai estar na descrição, o canal dos dois, beleza? Que é o Ted Snow e o GR, mano. Então passem lá, mano, no canal deles, mano. Vai estar na descrição e coloca lá no último vídeo, vim pelo TJ, beleza? Conto com todos vocês aí, mano, pra esse concurso ser top demais. E pra quem não sabe, eu tô fazendo live todos os dias na Nimo TV, beleza? Baixa o aplicativo aí e me siga lá, mano. O nome do meu canal lá é TJ Gamer também. Mandar um salve aqui pro Thiago Xavier, Cauã Paixão, Tainá Mara, Cauã Paixão de novo. Tamo junto aí, mano. Valeu, Júlia Rodrigues mandou coquinha. Capitão 006, tamo junto aí. É nóis, mano. Todo mundo que tá fortalecendo aí a live aí. Pode crer. E é isso aí, rapaziada. Só vamos. Ah, meu Deus do céu. Hoje foi um dia bom. Opa, tudo bem aí? Opa! E aí, mano, beleza? Beleza. Aí, a situação é a seguinte, hein, McLove de Costa. O negócio é o seguinte, mano. O que é a situação, meu parceiro? Fala tu. Hoje, Ted Snow. Lembra do Ted Snow? Não. Pois é, mano. Ted Snow. É, o afeminado mesmo. O Ted Snow vai me levar, mano, pra poder ver mais um carro, tá ligado? Ted Snow é vendedor de carro, mano. Ted Snow é vendedor de carro. Ele vai me levar pra ver mais um carro pra ver se eu... Se vai ganhar no concurso, tá ligado? Tá ligado que eu tô gravando aqui já? Eu mando um salvezinho aí. Salve aí, meu irmão. Nossa senhora. É, essa parada. Então é isso aí, mano. Eu tô filmando tudo. Todos os carros que eu tô indo pra avaliar, tá ligado? Eu tô filmando. Pra quê? Pra chegar lá, mano. E a galera decidir qual carro que eu tenho que usar, né? Tá ligado? E hoje eu não faço a mínima ideia de qual carro que seja, mano. Ted Snow vai fazendo uma surpresa pra mim, tá ligado? O foda é ele esperar a gente... O foda é a gente esperar ele nesse calor, mano. Eu tô morrendo de calor e ele não chegou ainda, tá ligado? Eu mando um salve no Instagram aqui, ó. Salve aí. Arrasta o dedo pra cima. Eu sempre quis falar isso, mano. Arrasta o dedo pra cima. Arrasta o dedo pra cima. Você vê, mano? Puxa a telinha pra cima. Que isso? Bem que você falou que ele é afeminado, mano. Bem que você falou. Eu falei, falei isso. O cara acorda pra esquerda. E aí, Ted Snow? E aí, não. Suavidade total. E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano. E aí, Ted Snow? Deixa eu te falar, mano. É muito longe essa casa aí que você falou que o carro tá, mano? Que o cara quer vender o carro e bababá. Eu quero ir lá, mano. Quero ir lá. Eu tô com o meu carro aqui já. Depende do ponto de vista. Depende do quê? Do ponto de vista. Não. Depende do ponto de vista, né? Será que dá pra eu enxergar ela daqui? Aí é longe. Porque não dá pra eu ver ela daqui. Não, não, não. Eu juro pra vocês. Então é longe, né? Porque é o meu ponto de vista. Não dá pra ver. Aí, ó. Então vamos lá, mano. Eu vou te seguir, beleza? Eu vou te seguir. Não corre muito não, tá, mano? Que esse carro encerou aí da pernela ou de charmosa. Entrei, entrei, McLovin de Costa. Você vai com ele? Vou. Ih, pode ir lá, pode ir lá. É, tô com os probleminhas. Tô ligado, tô ligado, mano. Esse probleminha seu é tenso, hein, mano. Caraca. Aí, ó. Na moral, tá no Bluetooth, hein? Boladão. Acelera. Tamo sim. Caralho, mano. Esse carro parece uma bolinha de sinuca, mano. Esse carro aí. Pô, TJ. Oi. Se você falar como é que é a marcha dele, você não vai acreditar. E eu, hein? Tá doido, rapaz? Você imagina, né? Você imagina, né? Esse assunto estranho aí, como é que é a marcha dele. Que diabo é isso, mano? Mas é que esse carro aí, você falou que eu vou me encantar com o carro, mano. Eu quero saber se é verdade ou não, mano. Será que o carro é tão top assim? É bonito. Bonito? Bonito. É bom? Corre mesmo? O negócio corre? Nossa senhora. Corre muito? É igual o carro, meu amiguinho. Fala pra mim aqui. Não sei o nome não, mas é bonito. Hum, não sabe. Mas você já me passou o nome pelo... Pelo WhatsApp. Eu não olhei ainda porque eu quero ter a surpresa, beleza? Tá bom. Ih, rapaz. Esse carro vai até na contramão. Qual é, Ted Snow? Você tá de tiração, né, mano? Por quê? Nunca vim aqui. Nunca veio, né? Para de mandar dedo aí, mano. Foi mal. Que hora tava tomando o vento. Os caras viram mesmo, não querem nem saber, né, mano? Só seguir reto aqui, ó. Só seguir reto a vida inteira? Nunca vira mais? Nunca mais. Ai, mano. Se os caras tão de tiração... Opa! Deixa eu falar. Chegando. Pode falar, mano. Fazia tempo que eu não vi o seu Máquina Murchéfera. É, tá guardadinho, mano. Caraca, mano. Essa casa aqui, velho. Pera aí, amiguinho. Pera aí. Eita, cuidado, hein, mano. Vai cair aí, hein. Pera aí, amiguinho. Deixa eu deixar o Máquina Murchéfera aqui, mano. Fechar a portinha aqui, ó. Fechei. Beleza. Não. Não. Nossa. Olha o símbolozinho aqui, ó. Olha o símbolozinho aqui, mano. Na frente, olha aqui. Olha o símbolozinho. Gente, cheirinho. Gente, cheirinho, TJ. Esse aqui é um Coenzex. Coenzex, mano. Olha isso aí, mano. Olha esse Coenzex, mano. Eu esqueci o nome dele. Eu tô... Sai de cima do carro, peste ruim. Sai de cima do carro. Sabe como é que é o nome desse carro aqui, mano? Hã? Fala aí, fala aí. Eu quero saber a pronúncia. Fala aí que eu quero saber a pronúncia. Coenzex. Coenzex o quê? Coenzex o quê? Sei lá. Sei lá, mano. Sei lá não é... Não é... Não é... Não é resposta, mano. Eu quero saber o nome do carro, mano. Tá ligado? Ah, sei lá, tchau. Tem um Aguirre. Você já viu o Aguirre? Aguirre R? O carro é turuto, mano. Coenzex é Aguirre. Nunca viu, não? Eu nunca nem vi falar na vida. Esse aqui é o... Abre ele, abre ele, Ted Snow. Abre ele, abre ele, mano. Esse aqui, mano, eu não sei se é Regueira ou se é Regera. Não sei como é que se pronuncia, tá ligado? Esse daqui é o Regueira. É, mano. É esse aí mesmo. Esse McLove é doido, mano. Olha onde ele tá. Lá no cantinho da parede de lá. Olha lá. Tô mijando. Tá mijando, mijando sentado. Caraca, doido. É isso aí, véi. Que luxo de carro, meu irmão. Olha só esse motor aqui. Olha esse motor, mano. Mano do céu, esse carro tá muito... Olha a largura do pneu do carro, mano. Só pra você ter uma ideia. Olha a largura do pneu, mano. Top demais, mano. Top demais, mano. E é isso aí. A galera que tá assistindo, coloque aí já nos comentários, mano. Na hora que for colocar os comentários, coloque aí o likezão, que é muito importante. Compartilha também, pode crer? Coloque aí nos comentários aí. Hashtag fica com o carro, hashtag não fica com o carro. Mano, fecha aí, Ted Snow. Fecha aí pra gente dar uma volta. Ô, McLovey, vou dar uma volta ali, beleza? Eita, mano. Esse cara é doido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui, mano. Caraca, meu irmão. Olha só o cheirinho de novo, mano. Cheirinho de couro novo, sabe, Ted Snow? Aquele couro, sabe aquele couro cheiroso, sabe? Carro novo, aquele... Aquele, sabe? Sabe quando dá uma chamada? Chama no couro, sabe? Ó, tá até com o Spotify aberto ali, ó. Nossa, velho. Ó, chegou a notificação ali, mano. Olha ali, ó. Notificação ali na mensagem ali, ó. Tá vendo? Nossa, mano. Que carro luxo, mano. Olha isso aqui, ó. Totalmente... Nossa, velho. Olha isso aí. Ó, ó, ó. Cantando pneu, mano. Ó, chega, sai fogo, mano. O carro é top, velho. Qual é top? Vamos dar um rolê aqui, Ted Snow. Caraca, você deixou seu carro bem no meio da rua, hein, mano. Vou quebrar pra cá, mano. Olha que pra cá tem menos carro, beleza? Nossa, mano. Eu piso no carro, mano. O carro parece até que ele tá flutuando. Não parece nem que ele tá tendo atrito com asfalto, tá ligado? Tô dando uma olhada ali. Caraca, velho, ó. Cada que você pegou 150, mano. Só na arrancadinha? Só na arrancadinha. Deixa eu dar uma arrancadinha aqui. Você tá brilhoso, doido. Eu tô brilhoso? É, mano. Já viu aquela música do Felipe Red? Eles são iluminados, eu sou luminoso. Já viu? É, mano. É, mano. Faz parte, tá ligado? Passou o que, rapaz? Você tá ficando doido? Desce o carrinho, mano. Desce o carrinho. Vai ficar a pé aí, mano. Tá, mano. Tá tirando ação com a minha cara, doido? Não, não, não. Ah, tá. Pensei que você tava tirando com a minha cara, doidão. Falando que eu passando nito na cara, tá ficando doido? É pra ver se sou você e Mclove de costa. Se sou você e Mclove de costa, não, doidão? Aí, tá mentira, né? Tá mentira no que, doido? Eu vou parar o carro aqui e vou mandar se descer de novo, hein, mano? Caraca, Ted Snow. Tô zoando contigo, mano. Que carro louco, mano. Que carro louco, velho. Tô gostando de dirigir o carro, mano. Posso dizer que esse aqui é um dos meus preferidos, mano. Ó. Ó isso aí. Ó. Caraca, meu irmão. Você não consegue um... com a Nzeg e a Aguila, não, mano? Aguila R. Eu já tive um. Já tive um, não. Na verdade, eu já dirigi um, tá ligado? Se eu consigo, mano. É, mano. Tenta conseguir pra nós aí, mano. Olha só que carro louco, mano. Pode comprar pela Deep Web. Compra pela Deep Web. Você só compra carro pela Deep Web, né? Aí. Eu fui demitido na minha própria loja, velho. Vamos mudar um rolezão, mano. Que eu quero andar com esse carro aqui até anoitecer, mano. Só vamos. Aí. Na moral, Ted Snow, já tá de noite, mano. Já tá de noite, gente. Vou te fazer uma pergunta pra você. Fala aí, mano. Você lembra da fábrica Snow Teds? Snow Teds? Não. Aquela minha loja? Não. Não lembro, mano. Na praia? Ah, lembro, lembro, lembro. Snow, Snow, tô ligado. Demitido. Mas não era sua. Como é que você é demitido da sua própria loja? Foi comprar carro na Deep Web, dude. Nossa, velho. Aí é animal, hein? Olha aí, mano. Na moral, andamos demais com o carro, mano. Eita, caralho. Você viu onde o cara... Você viu? O cara entrou na contra mão bolado, mano. O carro bateu em nós, doidão. Aí, na moral, carro bonito, hein, velho. Olha o painel desse carro, mano. Na moral, esse carro tá de parabéns, mano. Tá de parabéns. Me lembra onde é a casa aí, porque eu não lembro muito bem, não, viu? Aí, esquerda. Esquerda? Caraca, mano, olha isso aí. Eita, mano, ó. Quem... Pegou o meu carro. Pegou o seu carro e guardou o meu, né, mano? Olha aí onde tá o meu aí. Caraca, mano, ó. Sai do carro já. Aí, na moral, parabéns, Ted Snow. Esse carro é luxo, mano. Esse carro é luxo, beleza? Vou dar uma pensadinha aí, mano. A galera vai comentar aí, beleza? A galera vai comentar se vale a pena ficar com o carro ou não. Pode crer? Pode crer, mano. Então é isso aí, mano. Rapaziada, é o seguinte, mano. Esse foi o carro de hoje. Se você curtiu, coloca aí hashtag fica com o carro, hashtag não fica com o carro. Vocês vão decidir, beleza? Mas deixa o like mesmo assim. Mesmo que você não queira que eu fique com o carro, deixa o like aí pra dar aquela fortalecida, mano. Porque o like não define o resultado, beleza? Os comentários. Então, fortalece no like aí pra ajudar no vídeo, mano. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho